Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, o que resultou na morte dessa criança. Pouco antes das 7 horas da manhã, o Matheus Gabriel Ferreira Ramos, de 11 anos, ele veio até o Terminal Integrado de Camaragibe, ele fazia esse trajeto todos os dias. E aí esse trajeto normalmente era feito com um familiar, que vinha com ele até aqui, os familiares moram aqui perto, então eles vinham por aqui com essa criança. E aí daqui ele pegava o ônibus e ia para a escola estadual onde ele estudava. No entanto, hoje, o combinado com a tia tinha sido de que ele não iria para a escola, porque ela tinha compromissos e não conseguiria levá-lo até a UTI. No entanto, ele teria feito o descumprimento desse acordo e teria vindo sozinho para a UTI. Dentro, ele foi atropelado ao tentar passar de um lado para o outro por um ônibus do BRT que estava acessando a UTI. Eu vou conversar agora com os familiares que vão poder explicar um pouco mais sobre isso, sobre esse caso que aconteceu, o pessoal que estava justamente explicando sobre isso. Deixa eu conversar contigo mais para cá, que a fumaça está bem aí. No caso, o seu primo, né? Ele sempre vinha com algum familiar, mas aí hoje ele acabou descumprindo o acordo. Exato. Hoje minha avó disse a ele que ele não fosse para a escola, que ela ia resolver outras coisas dele. Ele terminou quando ela saiu para trabalhar para resolver as coisas dele e ele saiu sem ninguém ver. A gente só soube o ocorrido quando a gente já estava trabalhando. O diretor da escola dele informou que ele tinha chegado a óbito, sendo que disseram que foi no hospital. Mas não, foi na integração de Câmara Gilberto. Foi aqui que ele chegou a óbito. E a gente quer justiça para o Gabriel, que não vai ficar assim. Vim mais para cá um pouquinho, porque está bem quente desse lado por causa do fogo e a fumaça também. Até para você falar, fica mais complicado ao inalar essa fumaça. A família, a princípio, não estava sabendo o que aconteceu. Alguns familiares souberam até do incidente, mas não sabiam o que tinha sido com o Gabriel. Isso que a gente não sabia. A gente sabia, que pensava que ele estava dormindo, mas é só que ele não estava dormindo. Ele tinha saído para a escola. Agora está bem complicado, porque a fumaça veio muito para o lado de cá. A gente vai tentar se distanciar um pouquinho, porque fica bem ruim para falar, porque a gente acaba inalando essa fumaça. Que é uma fumaça muito tóxica, porque o pessoal uniu alguns materiais inflamáveis, papelão, plástico, pneus, para evitar, para fazer esse bloqueio do lado de cá. Então, a gente vai continuar mais afastado e eu vou voltar a conversar com ela. Estava explicando justamente sobre isso, que a informação só chegou um pouco depois. Eu acho que é melhor... A gente pede até desculpa ao nosso telespectador, porque como está acontecendo tudo agora, a fumaça está vindo muito para o lado de cá, para o lado em que nós estamos. É melhor a gente até tentar atravessar e ir para um lado que se distancie. Tá, Alcides? Porque a fumaça está vindo para o lado de cá, para onde nós estamos. E aí fica ruim de falar, porque a gente acaba inalando essa fumaça, até para ela explicar o que está acontecendo. Que é justamente algo muito novo. A família ficou sabendo agora há pouco, não é? Isso, exatamente. A gente já soube, perguntou se Gabriel tem ido para a escola. A gente se sabiatou que ele não tinha ido, porque eu estava no trabalho, Gabriel estava em casa dormindo, só que ele esperou todo mundo sair de casa para poder ir para a escola. Quando chega na integração o BRT, que não é a primeira vez que acontece isso, que não tem faixa de pedestre, não tem placa sinalizando o que deveria entrar, o que deveria sair ali, que ali é entrada de ônibus, não tem essa placa. O que a gente só quer isso é a justiça. A justiça por Gabriel e não só por ele, por outras pessoas que entra idoso ali, entra as pessoas deficientes ali, entra todo mundo. Hoje pode ser ele, amanhã pode ser outras pessoas. Então, o que a gente quer é só exatamente isso, justiça, justiça e justiça. Eu só conversar também com outra tia, não é? Também ficou sabendo disso, dessa forma como ele acabou falecendo. Eu soube, minha prima ligou para mim, dizendo que o ônibus tinha passado por cima dele. Aí minha mãe mora aqui em Camaragibe, eu moro na Iputinga. Aí aconteceu isso aí, disseram que atropelou ele e disseram que socorreu ele, socorreu ele. E ele foi, justamente, ele foi a óbito aí dentro, entendeu? O povo prestado serviço, dizendo que socorreram ele, já socorreram ele morto, entendeu? O povo prestado serviço, dizendo que socorreram ele, já socorreram ele, já socorreram ele, já socorreram ele, já socorreram ele.